Queda de cabelo deixa o humor de qualquer mulher lá no chão, junto com o cabelo que aparece lá no ralo depois do banho. Mas existem algumas razões para isso acontecer e algumas formas de prevenir. Quer saber? Quer comer que eu vou te contar? Olá, eu sou a Mônica Romero e meu papo de hoje é sobre cabelo. Afinal, a gente pode ser tentante, pode ser gestante, pode ser mãe, pode ser lactante, não importa. A gente quer sempre o nosso cabelo bonito, né? E a gente tem alguns hábitos que podem prejudicar muito, muito a saúde capilar. Principalmente na amamentação e durante a gravidez. E aí, esse hábito, que eu já vou até já começar com ele, porque pra gente aqui no nosso universo importa muito, é o quê? Falta de proteína e ferro no nosso organismo. É importante, se você não tiver proteína e ferro, você não consegue produzir a queratina, que é a que forma? Tanto o cabelo quanto a unha. Então, é muito, muito importante ter uma atenção especial na sua alimentação, ver se você está ingerindo em quantidades adequadas. Aí você vai falar assim pra mim, assim, não Mônica, eu não tenho anemia, tá super bem. Calma, você não ter anemia é uma coisa. Mas além da anemia como um parâmetro, pra ver se está com ferro adequado no seu organismo ou não, existe também um estoque de ferro. E esse estoque precisa estar bacana. Pra saber, você pode, por exemplo, ir ao dermatologista ou mesmo no seu obstetra, comentar sobre isso e ele vai fazer alguns exames de sangue e vai mostrar qual que é o seu estoque. Se o estoque estiver baixo, você pode ser, inclusive, aconselhada a consumir o ferro de forma de comprimido ou mesmo aumentar a gestão de ferro na sua alimentação. Então, é super importante e ele é um dos principais causadores, o ferro junto com a proteína, um dos principais causadores da queda de cabelo durante a gravidez, porque você está mandando muito disso pro seu bebê, e na amamentação, você também está mandando muito da sua reserva pro seu bebê. Uma curiosidade é que a gente tem cerca de 100 mil fios no de cabelo, é bastante. Só que, mesmo assim, o cabelo tem como se fosse fases. Ele tem a fase de crescimento, tem uma fase de descanso, que ele quase não cresce, e tem uma fase de queda. É normal a gente perder de 100 a 150 fios por dia. Claro que a gente nota muito mais quando o cabelo é comprido, né? Porque daí um fio faz um volume enorme. E o cabelo curto não aparece tanto assim. Então, é normal. Então, se você fica 2, 3 dias sem lavar o cabelo, quando você vai lavar tem aquele montão, você tem que ver se aquele montão tem, por exemplo, 200 fios se você fica com o cabelo muito preso, porque esses fios vão cair de qualquer jeito. Você não lavar o cabelo não vai diminuir a quantidade de cabelo que cai. Então, é muito, muito importante que você fique atento à quantidade real que você está perdendo, para ver se você não está privando, por exemplo, de lavar o cabelo. Então, é muito importante você reparar essa quantidade que você está perdendo. E já vou emendar uma dica. Muito, muito importante para você prevenir a queda do cabelo é o quê? Cabelo limpo. Você tem uma raiz de cabelo bem limpa, claro, não é para você esfregar com força, tá? Se você começar a esfregar com muita força, você pode acabar irritando essa região. E aí você vai prejudicar os seus bulbos capilados que estão lá dentro. Mas se você lava corretamente o seu cabelo e está sempre limpo, é muito melhor. Você vai deixar o seu cabelo muito mais livre. E claro que você vai estar evitando caspa, seborréia e outros problemas, que esses também podem prejudicar e aumentar a queda do cabelo. Então, o cabelo limpo é importante. Uma outra coisa super importante é, aquela que a vovó sempre diz, não dormir com o cabelo molhado. Pois é. A vovó já sabia das coisas, viu? Quando você dorme com o cabelo molhado, você pode aumentar a probabilidade de fungos, porque ele vai ficar muito tempo úmido. E a umidade, um lugar quente, é um ambiente perfeito para crescimento de fungos. Então, você tem que tomar cuidado realmente e não dormir com o cabelo molhado. Seca o cabelo para você evitar esses problemas. Nos dias muito úmidos, nos dias que estão muito gelados, por exemplo, também é legal secar o cabelo. Não precisa colocar aquele secador quente, que vai queimar, porque a água quente, ela prejudica até o brilho do cabelo. Imagina um secador, né? Então, não é muito saudável aquele quentão no cabelo, mas dá uma secada, deixa ele mais soltinho, mais leve, vai ser melhor para você. E agora eu vou contar mais uma coisa para você, eu estou acho que no terceiro item, né? De uma coisa que quase ninguém sabe que prejudica, mas prejudica muito e pode sim causar queda capilar, principalmente nessa parte frontal aqui. Eu já nem tenho muito, mas isso é genético, tá? Mas você começar a perceber que está caindo muito cabelo nessa parte aqui, perceba se você não está prendendo muito o seu cabelo. Prender rabo de cabala, fazer aquele coque, mas muito forte, quando você está tensionando os seus fios. Isso aumenta muito, não só a quebra, como também a queda do cabelo. É importante você ver isso, tá? E isso inclui também, sabe os penteados afros, que são super bonitinhos, faz aquelas trancinhas que puxam toda a raiz? Isso também pode provocar a queda do cabelo, porque o cabelo fica super tensionado. Uma coisa que não tem muito a ver com a queda, mas o cabelo que fica arrebentando, vou aproveitar já a dica, aqueles prendedores que são de nylon, que são bem, que acabam causando muita fricção no cabelo, também não é legal. Tenta usar uns prendedores de cabelo que não sejam tão fortes, que não tensionem tanto, porque de tanto ficar ali esfregando o cabelo no prendedor, eles acabam arrebentando. Então dá dó, né? Vamos evitar, tenta colocar um prendedor que seja um pouquinho mais macio. Essa diminuição de atrito vai ajudar. E já vou pra outra dica também, que é se você já sabe, tem certeza que você sabe. Não deixe o cabelo abafado, usando boné, usando chapéu, usando capacete, usando boinas, tudo isso, quando abafa aqui o seu couro cabeludo, você tá sim prejudicando o nascimento do cabelo, então pode provocar também a queda de cabelo. Evita ao máximo. É claro, você tá na praia, é legal você usar, você tá protegendo o seu rosto. Mas tente usar aqueles que são mais arejados, tem aqueles que tem umas fibras um pouco mais abertas aqui na parte de cima, senão vai tomar sol e essa fibra aberta vai deixar ventilar, vai ser mais saudável e até mais confortável pra você. E agora eu vou citar pra você algumas coisas que provocam sim a queda do cabelo. Tem algumas coisas que a gente não sabe ainda exatamente como que ela age, mas a gente sabe que pode provocar. Que é o estresse. Estresse sim pode provocar a queda do cabelo. Alisamento, chapinha, química no cabelo, tintura, tudo isso acaba irritando o nosso couro cabeludo, provoca sim queda do cabelo, então muito cuidado com química. Se você estiver percebendo que tá com uma fase de queda, tenta ficar um mês, um mês e meio, sem fazer nenhum tratamento, porque você vai ver que vai ter uma melhora realmente. Então é importante tomar muito, muito cuidado com o que você coloca no seu cabelo. O alisamento também é um problema, ele também provoca queda do cabelo. E tem algumas doenças que também provocam queda de cabelo, como hipotiroidismo, principalmente, alguns casos de hipertiroidismo, lúpus, sífilis, todos eles podem sim provocar queda de cabelo. Então é importante você estar em dia com o seu médico, fazer um check-up pra você ver como é que tá a sua saúde, porque todos eles podem influenciar até no cabelo. Ou seja, se o seu corpo não tá bem, o teu cabelo vai sinalizar também. E é claro que eu não posso deixar de falar pra tomar cuidado com os tratamentos caseiros. Tem alguns tratamentos que usam produtos que podem realmente mais prejudicar do que ajudar. Por exemplo, tem tratamento que pede pra colocar o vinagre no cabelo, não é legal. Tem tratamento que fala pra colocar limão no cabelo, não é legal. Então toma um pouquinho de cuidado. Tem sim produtos que ajudam, deixam o cabelo mais bonito, deixam mais volumoso. Mas toma um pouquinho de cuidado, de preferência conversar com o seu médico antes. Se você procurar um médico, ele vai passar um tratamento adequado pra você. Inclusive, pode passar tratamentos caseiros, que são excelentes. Mas antes de você fazer por conta própria, pesquisa bem, vê direitinho. Tem muita gente que divulga muita coisa por achar que tá realmente te ajudando, mas pode não ser adequado pro seu caso, tá bom? Então procura sempre o médico, e tenho certeza que daqui a pouco a cadeleira tá toda linda de novo. Espero que tenham gostado dessas dicas. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.